O secretário de turismo de Caxias do Sul enfatiza o grande papel da rede hoteleira, dos taxistas e dos poços e combustíveis da cidade na recepção aos turistas e visitantes que chegarem para a Festa da Uva. Enio Martins pediu para que todos estes segmentos mostrem as coisas bonitas e belas da cidade. Durante a entrevista coletiva à imprensa, no dia 18 de janeiro, o titular da pasta municipal do turismo enalteceu também o papel da imprensa. O secretário de turismo de Caxias do Sul faz um apelo para que todos estejam imbuídos na divulgação da Festa da Uva. A importância do hoteleiro na receptividade dos nossos turistas. E aqui é extensivo tanto aquele que trabalha na recepção, bem como aqueles que conduzem o gerenciamento dos hotéis. Nós temos um papel fundamental de receber. E nós não conseguimos ter braço para tudo isso. Então é extremamente importante, e aqui na representação da entidade do SEG, restaurantes e os hotéis estarem fazendo esta parte de divulgação, bem como recepcionar todos que aqui chegam. Sabemos que fazem muito bem feito, mas a gente conta com esse apoio na promoção e divulgação dos nossos atrativos e de tudo o que está acontecendo e irá acontecer na nossa festa. Quero agradecer também, de uma forma muito carinhosa, já fiz qualificação para vários taxistas, e, aproveitando a que me coloco também à disposição, faremos um trabalho na sequência de qualificação com tanto taxistas, novamente, bem como com motoristas de aplicativo. Vocês, aqui representado, vocês fazem um papel na chegada do turista, seja ele pelo aeroporto, seja ele pela rodoviária. Vocês são o primeiro contato. Nós pedimos que vocês passem positividade. Já vivemos um momento difícil. Tem dois profissionais que passam segurança e passam... A primeira impressão da nossa cidade é o agente de segurança e o agente de trânsito, de transporte. Por quê? Porque o turista que está perdido na cidade ou que precisa de uma informação, ele se sente seguro quando recorre a esses dois profissionais. Então, a gente pede carinhosamente, passem positividade, mostrem o que é lindo da nossa cidade. As dificuldades todas as cidades têm. Nós somos uma metrópole, vivemos dificuldades na nossa cidade, mas vamos mostrar o que é lindo, o que é belo. As pessoas carecem do que é bom, do que é bonito. E nós temos coisas para mostrar aqui de Caxias do Sul. E aí fica o nosso convite para que juntos a gente possa também fazer essa grande festa. Quero também aqui agradecer as entidades da Sindipetro, a entidade Sindipetro, que aqui tem 160 postos de combustíveis na região. Tem um papel fundamental. É um outro local que nós também estaremos fazendo a qualificação, juntos a frentistas, enfim, porque ali o turista também busca informação e é importante. Será uma outra ação da Secretaria do Turismo na questão da qualificação. Nosso agradecimento também. A imprensa que tem o seu papel fundamental de divulgar, de promover, de mostrar tudo aquilo que nós estamos realizando. E aqui eu faço um grande desafio de dizer para vocês que, ainda que venha a dificuldade, nós, assim como os imigrantes que aqui chegaram, nós, o grupo da diretoria, da comissão comunitária, enfim, de todas as pessoas envolvidas direto ou indiretamente na festa, nós estamos trabalhando com responsabilidade. Acho que a palavra do governo, a palavra de todos que estão envolvidos, é de fazer algo que seja bonito, mas com responsabilidade. A responsabilidade é acima de tudo. Mas queremos passar, sim. Queremos passar amor, queremos passar a vida, queremos passar algo que seja vibrante para todos que aqui chegarem. Quero também dizer que é um evento que hoje começa a contagem regressiva. As soberanas que fizeram o trabalho, as embaixatrizes também que têm o seu papel fundamental, enfim, que fizeram um trabalho árduo de divulgação em várias cidades, municípios, aonde foram colocar um cartaz, convidar o munícipe. E aqui a gente também faz um agradecimento pela presença do representante de Nova Pada, que aqui também nos visita. É tão importante os municípios estarem acreditando na nossa festa, porque não se faz mais turismo sozinho, se faz turismo regionalizado. Ninguém diz que vou para Fortaleza, vou para Salvador. A gente diz que vou para o Nordeste, porque a gente aproveita esta viagem e acaba visitando outros locais. E quem vem a Caxias do Sul visitar a Festa da Uva, acaba, por sua vez, também, às vezes, oportunizando de conhecer as belezas da nossa região. E, independente de ser região das Hortências, região vivinho, nós estamos juntos, as regiões estão juntas também, juntas outra vez, pós-pandemia, acreditando que vai dar certo. Nós precisamos acreditar. Sabemos que tem pessoas que trabalham ao contrário, tentando disseminar o mal, dificultar o nosso trabalho. Se a gente desviar o foco, e aqui, se me permitirem, eu vou usar um exemplo bem simples da Bíblia. Quando Pedro caminhou em direção ao barco que Jesus estava chamando, ele caminhou sobre as águas. Ali estava a dificuldade. Parece algo bobo. Mas, quando ele foi olhar que ele estava caminhando sobre as águas, ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos do foco. Nunca tirem os olhos do foco. O nosso foco, enquanto comissão comunitária, presidente, é fazer uma grande festa. É o trabalho de todos nós, de mãos dadas. A Festa da Uva voltará a acontecer em Caxias do Sul, depois de três anos sem a sua realização. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.